A nossa impulsividade é exercício. Ah, Fernandinho, mas é porque eu não me controlo. Quando venho, eu digo na cara. Começa a tentar fazer o contrário. Não ceder à impulsividade. Controlar. E você faz isso com serenidade, calmaria, paciência. Porque o tempo das respostas sempre chega. E muitas vezes não é no seu tempo. As adversidades da vida, elas tendem a nos colocar naquele lugar fervoroso, cheio de empecilho, de urgência, porque de alguma forma você quer resolver. E a mansidão parece que não faz parte desse momento. Pelo contrário. É cuidar do seu coração, das suas emoções. Pensar antes de falar, racionalizar. Sabe por quê? A palavra dita é igual a seta lançada, não volta. E eu falei isso hoje antes de vir pra cá. Você tá marcando pessoas pelo tanto que você fere essas pessoas? Ou você tá marcando pessoas pelo tanto que você inspira, motiva? Então, às vezes, é preciso mesmo recuar. Usar sua inteligência. Usar o coração um pouco mais. Não esquecer de controlar as emoções. Porque o equilíbrio da vida é permitir viver, sentir, mas, sobretudo, não carregar a culpa. Tá? Tá lá de Logos. Bíblia, Logos, BKJ, Praguinha, tá por aí? Essa bíblia é muito legal. Ela tem ilustrações. Você consegue colorir, interagir com os textos bíblicos, tá? Custa R$ 39,90. Apresentar-se. Me dá aqui, Guguinha, pra eu mostrar. Boa, Guga, ó. Essa aqui, ó, que legal. Tem o texto bíblico e aqui, ó. Tá vendo, Everton? Dá pra você colorir, né? Muito legal. R$ 39,90. Precinho maravilhoso. Curtir, pequenininha. Dá pra você levar na sua bolsa, andar com ela e compra na Logos, inclusive, sem sair de casa. O telefone fixo tá aqui, o zap zap também, o Instagram. Se você quiser ir até a livraria, segundo o piso do Shopping Tambiá, ao lado da Casa Lotérica, Logos é a sua livraria cristã. Não é difícil.